Vamos embora trazendo aqui a orientação da Polícia Federal que está alertando sobre um golpe da CNH Popular. O que é que está acontecendo? Golpistas têm utilizado um site para atrair as vítimas que desejam tirar a carteira de habilitação. E nesse site a vítima acaba fazendo um cadastro com dados pessoais e ainda é orientada a pagar um boleto. Detalhe, CNH Popular é gratuita. Acompanhe aqui. As páginas fraudulentas já foram retiradas do ar pela Polícia Federal. Esse é só um vídeo do site que foi salvo para demonstrar como os golpistas ofereciam para as vítimas a chamada Carteira Nacional de Habilitação Popular, destinada a pessoas de baixa renda. Eles também repassavam anúncios. Nesse, o aviso era de que só havia 5 mil vagas, para que o interessado não perdesse tempo. Os links enviados através das redes sociais induzem a vítima a preencher um cadastro, com nome completo, data de nascimento e o estado onde mora. Com os dados repassados, é expedido um boleto de pagamento. Isso é o que mais chama a atenção, já que a CNH Popular deve ser emitida de graça. Desconfiar sempre das facilidades, porque, apesar da CNH Social ser totalmente gratuita, eles também exigem que a pessoa imprima até um boleto, com uma pequena taxa nórdica, para poder estar fazendo e tendo direito a CNH Social. O que os golpistas querem é obter dados pessoais para praticar crimes. Há exemplo da abertura de contas bancárias nos nomes das vítimas. No Brasil, segundo a PF, é até comum as pessoas serem enganadas. Estima-se que a fraude pode ter alcançado 3 milhões de pessoas. Para não cair no golpe, o ideal é só acessar sites oficiais. Uma dica é observar se tem um pequeno cadeado no link. É o que indica se a conexão é segura. Quem não tiver como acessar a internet, é só ligar para o DETRAN, pelo 3453 1514, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. E mesmo tomando todas as precauções, se você cair num golpe parecido, deve procurar a polícia. Se a pessoa foi vítima, particular, pessoa física, compareça na delegacia de polícia civil mais próxima à sua residência para prestar um boletim de ocorrência, a fim de que a polícia civil possa iniciar a investigação, tentar identificar esses bandidos e prendê-los.